Amanhã Cidade, Polícia Lucas Medeiros, oi Mário, bom dia, bom dia a todos que acompanham aqui o Manhã Cidade e a gente chega trazendo o que é destaque na área policial nesta terça-feira Terçou aqui na sua rádio cidade, 6 de agosto de 2024 A gente começa falando, Mário Flávio, você amigo ligado aqui na Rádio Cidade sobre um caso de uma mulher que foi presa aqui em Caruaru Essa mulher é suspeita de ter mandado matar um desafeto Os policiais da 20ª Delegacia de Homicídios de Caruaru deram cumprimento a um mandado de prisão temporário que teve como alvo uma mulher de 19 anos que mora no bairro José Carlos de Oliveira Em depoimento, ela confessou ter mandado matar o desafeto e que a motivação foi disputa por pontos de venda de drogas De acordo com o depoimento da mulher Ela mandou matar no dia 28 de novembro do ano passado o entregador de gás e água Alex Williams Alves da Silva, de 21 anos Ele foi morto, para quem não lembra, na rua Jotinha Florencio no lotinhamento em Canto da Serra, no bairro Cidade Alta por trás do Hospital Regional do Agreste Inclusive, ele tinha passagem pelo sistema prisional E no momento do homicídio, estava trabalhando De acordo com testemunhas Após matarem a vítima, os algozes fugiram Cada um em uma motocicleta Inclusive, na moto em que o entregador estava Um passou embaixo do viaduto da BR-232 Então, ali sentindo o BR-104 Enquanto o outro seguiu com a moto Pela via local E a abandonou ali na entrada Que dá acesso à Escola Técnica Estadual Daí, ele atravessou a pista E fugiu com o comparsa que eu aguardava No outro lado da BR Essa mulher foi apresentada Em audiência de custódia, tá certo E encaminhada para a Colônia Penal Feminina De Buíque E olha esse outro caso Mário Flávio, você amigo ligado aqui na Rádio Cidade É que um jovem foi executado com mais de 30 tiros Na estrada que dá acesso ao distrito da Vila do Tambor Zona Rural do Lagoa dos Gatos A vítima, João Vitor Alves de Oliveira Conhecido como João de Jaqueira Ele tinha 18 anos Estava guiando uma moto Quando foi interceptado e morto O delegado adjunto da 14ª Desec O doutor Rodrigo Passos Ele informou que o João de Jaqueira Vinha sendo procurado pela justiça Pois era suspeito de ter assassinado Um desafeto Ano passado, também lá em Lagoa dos Gatos Esse homicídio teve como vítima Um rapaz que morava em Cupira Desde então Ele estava com o mandado de prisão em aberto E o delegado disse ainda que ele Tinha envolvimento com o tráfico de drogas A polícia militar realizou o isolamento local O Instituto de Criminalística Periciou o corpo E a polícia civil encaminhou para o IML Aqui de Caruarrão E não para por aí, Mário Para a gente encerrar A gente fala sobre um afogamento Que aconteceu lá em Vertentes Foi o Damião Henrique da Silva A vítima Ele tinha 24 anos Morreu afogado em um açude Em um açude No distrito de Junco Fica na zona rural de Vertentes Para o Damião Henrique da Silva Morava no distrito de Gavião Na zona rural de Frei Miguelinho E trabalhava como garçom em Vertentes De acordo com informações Da irmã da vítima O Damião Henrique da Silva Passou o dia todinho Tomando uma Bebendo, meu amigo Na casa da sogra Tá certo Comemorando o aniversário Dos cunhados E após ter uma discussão Com os próprios cunhados Ele muito embriagado Saiu sem destino E foi direto para o açude E apesar de saber nadar Morreu afogado O corpo foi retirado da água Tá? Pelos mergulhadores Do corpo de bombeiros E em seguida Foi encaminhado para o IML Aqui de Caruarrão Agora são 8 horas Mais 55 minutos E esses foram os destaques Da área policial